E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vocês gostam muito e que é um experimento social muito louco, que eu gosto de fazer demais, tá ligado? Que é fazer Uber com a minha Porsche Panamera. Isso mesmo, rapaziada, fazer Uber, Uber, meu amigo, com a Porsche Panamera. Mano, cês imaginam a reação de uma pessoa quando pede um Uber, tá esperando lá o Uber e no aplicativo tá marcando um carro, quando de repente aparece do nada uma Porsche Panamera dessa daqui, mano. Não, vou mostrar aqui pra vocês o barulhinho que esse carro tá fazendo, se liga só. Eu vou dar só uma ligadinha pra dar aquela palinha pra vocês, né mano? Tipo, do ronco desse motor aqui, ó. Olha isso, mano. A pessoa pede um dinheiro. E aí, chega, uma Porsche Panamera, tá ligado? Ó o que as pessoas pensam, mano? A pessoa pensa, tá ligado? Você tá lá esperando o seu Uber, tranquilo, do nada, aí chega o carro. É rapaziada, eu confesso pra vocês, deve ser muito estranho. Você tá esperando um carro, tá lá no aplicativo do Uber, quando de repente o motorista chega com um carro desse. Mano, já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. Ativem o sininho de notificações. Sai vídeo aqui no canal todo dia, meio dia sai vídeo novo aqui. Às vezes sai umas seis também. Deixa o sininho de notificação ativado aí. Bom, antes da gente sair daqui, eu vou dar um recadinho pra vocês bem rápido, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma onde eu vim investindo meu dinheiro, que é através da Binomo. Eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também. Lembrando, rapaziada, que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável. Aonde ela é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo, você tem diversas informações aonde você vai aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo, antes de começar os seus investimentos, você pode estar treinando com o dinheiro demo, antes de usar o seu dinheiro real. É muito simples, é muito fácil. Inclusive, eu acabei de fazer uma operação aonde eu quero compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão achar bem legal. Se liga só. Ó, rapaziada, vamos que vamos. Ó, aí ó. 50 dólares que vai descer. Será que eu vou levar a boa, rapaziada? Será que o meu investimento vai dar certo? Vamos acompanhando, hein? Vamos acompanhando. Se o meu investimento der bom, eu vou ter um retorno de 70 dólares. Aí, rapaziada. É disso que eu tô falando. Vocês viram, rapaziada? Que top. Mano, o negócio é o seguinte. Através do meu link, que tá na descrição desse vídeo, você se cadastrando, você vai ter benefícios exclusivos. E lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas para maiores de 18 anos. Eu me tornei um binomista, meus amigos se tornaram binomistas e eu quero que você aí que tá assistindo esse vídeo se torne um binomista junto comigo. Então, já vai no link que tá aqui na descrição e bora lá se tornar um binomista aí também. Bem, ó, agora que tá tudo certo, já podemos começar aqui. A Pochona tá esquentada. Vamos que vamos. Vamos ativar nosso aplicativo ali de Uber. Vamos ficar online roteando e vamos ver aí qual que vai ser a reação das pessoas que pedirem um Uber e se deparar com a Porsche Panameera chegando. Ao invés de um Nissan Versa, uma Porsche Panameera. Bom, vamos que vamos, rapaziada. Bora lá. Ó, rapaziada, primeira corrida do dia. Ha! Já aceitei. Já vamos colocar aqui no mapa. E, ó, já deixa o like. Aceita meu pedido de like aí, vocês aí que estão do outro lado, hein. Se inscreve aí no canal quem é novo. E vamos que vamos, mano. Tem que subir aqui. Tô bem perto, graças a Deus, que a gasolina tá cara. Tá quase R$8,00 a gasolina. Então, mano, Matheus aqui é o passageiro, né. Vamos ver se é passageiro, passageiro. Porque acontece das pessoas pedirem Uber no aplicativo de outras pessoas, né. E eu mesmo sou um que pede Uber às vezes pros outros. E nunca é o Mike. Ai, ai, vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos, daquele jeito, hein. Vira aqui, mano. O carro tá nesse portão, perrando. Opa. Aí, ó. Chega daquele jeito. Não pucinada. Opa, esse aqui é o Matheus? Opa. Pediu um Uber? Uber? É. É o Nissan Versa. É que o aplicativo tá errado aí. É que teve um problema. E eu não atualizei o carro lá ainda. Então, eu tô fazendo as corridas hoje com esse. O preço é igual. É tudo igual. Se tiver nenhum problema pra você. Ah. Será que vai ter algum problema? Não. É que o carro que tá aí cadastrado é outro, mas... Mas você vai me levar lá mesmo? Daí vai mudar o valor? Você vai ali pro... Do lado da UEL ali? Isso. Ali perto. Não, mesmo valor. Mesmo valor? Mesmo valor. Ah, se não tiver problema então... Não, não. Caraca, mas você vai me levar com essa nova. Ué, velho. É porque eu não gosto de ficar sem trabalhar, entendeu? Aham. Ô, tem problema se eu for na frente, mano? Você é louco que eu... Não, não. Pode entrar aí, entra aí. Ô, licença, hein, pai. Entra aí, entra aí. Certo, velho. Tranquilo? Fechou? Precisa por cinto? Você que sabe. Se quiser, eu acho que é bom, né? Beleza. É bom colocar porque vai que nem... Não sabe, né, velho? Caraca, olha. Sei que, velho, o carro se tragou, o que que vem com esse, pô? Não tiver nenhum problema pra você. Certo, não. Nenhum. Nenhum, né? Não tá ligado. Ah, tem até teto nesse carro. É, mas o negócio aqui é... Aí tem que deixar uma nota boa lá pra mim depois, né? Não, eu te avalio lá. Deixar uma nota boa ali pra nós, entendeu? Caraca, esse carro é nervoso, velho. Da hora, né? Certo, velho. Demais. Qual que é o preço desse carro, mano? O preço? Cara, eu não lembro o preço certinho, mas tá custando aí em torno de uns 700, 800 mil reais. 700? É, por aí. Certo. Mais ou menos isso. Um pouco salgado, né? Ah, um pouco, mano, mas... Nossa, é muito naiva, você é louco. Já andou num desses 500 ou não? Nunca tinha andado, mano. Nunca? Nunca. Ainda bem que o Uber tá aí, né, vai? Mas e aí? Caramba, e como que eu vou pegar um Uber desse, mano? Você é louco? Ah, que daí o motorista... É uma vez na vida, uma vez na vida. O motorista tem que ser a decisão do motorista, né? O cara comprar pra fazer o Uber, até pagar o carro, eu acho que não vai dar muito certo. Até rodado muito quilometragem, né? A gente tem que andar um pouquinho. É. Isso é louco, pai. Olha aí o ongo, mano. Vou abrir o vidro aqui pra você tomar um vento. Tem como abrir o teto também? Teto? Aham. Tem também, mas acaba entrando muito sol, assim, sabe? Mas ele abre. Isso é louco, pai. Chique, hein, mano? Louco, né? Eu vou fechar aqui, ó. Porque entra num sol, assim, velho. Aham. Vai ficar muito quente dentro do carro. Pode criar. Aí você vai falar, poxa, mas o fio de Porsche e o ar-condicionado não tá funcionando direito, sabe? Ah, imagina, sei lá. Aí. Tem uma nota boa lá, né? Vou deixar. Tá com pressa? Ah, mano, eu tenho que fazer um trabalho ali, entendeu? Eu vou encontrar um amigo meu. Mas você não tá indo, você tá indo ali nos prédios. Não, não, eu falo pra ele esperar um pouco, mano. Tem como nós dar um rolê aí, pô. Pior que não tem, cara. Tá atrasado. Mas já tá perto aqui, já, ó. Caramba, mano. Sê, louco, mas que da hora, velho. Sê, louco, meu dia tá melhorando bastante com a agência. Não tá com os problemas aí, então. A gente quer chegar, tipo, no horário, né, velho? Não se atrasar. Ah, cheguei até em cima, cheguei até antes do horário. Chegar antes, hein? Tava marcando 12 minutos. Tava marcando 11 minutos? 12. Tava marcando 12. 12, cheguei em quantos? Acho que deu que é uns 5. Não, na hora que chamou pra mim, tava bem perto. Eu acho que os motoristas estavam muito longe de você, hein? Acabou caindo pra mim. Caraca, logo que foi cair pra você, ó. Sei lá, de Porsche. Porsche. É um dia de sorte, então. Você gosta de carro. Dia de sorte, pô. Certo. Ó. Caraca. Você gosta de carro, já é um dia de sorte. Mas você usa direto, assim, a Porsche fazer Uber? Ou não sei por que quebrou. Não, só porque quebrou, né? Mas você usa mais final de semana, Porsche. Mais final de semana. Pô, é aqui, não é? Isso, é aqui mesmo, pô. Nesses prédinhos aqui? Aham. Vou comprar aqui. Tá no cartão aqui, né? Isso. Beleza, então, pô. Tá certinho aí? É isso. Caraca, mano. Da hora, hein? Que massa, mano. Valeu, hein? Deixa uma nota boa pra nós lá, hein? Vou avaliar você aqui, pô. Deixa uma nota boa pra nós lá, hein? Valeu, até mais. Obrigadão. Ó, tamo junto. Que isso? Cuidado aí, pô. Ô, deixa eu pular mais. Caraca. Aí, rapazinha. Falou? Falou. O mano ficou emocionado, hein, velho? Curtiu, hein? Ah, ele deve conhecer os universitários, hein? Porque aqui, rapaziada, tá perto da UEL. Quer dizer, aqui é a UEL. Do outro lado da rua aqui é a UEL. Então, já fez muitos vídeos por aqui, assim, ó. Na ruazinha que tem ali. Vou dar uma passadinha bem rápido, né? Quem é das antigas aqui no canal vai lembrar. E... Vamos iniciar nossa busca aí pela nova corrida aqui. Mais uma corridinha, né? Então, estamos na ativa. Então, o que vamos? Ó, vem aqui, ó. Quero o fluxo das universitárias. Mas hoje, hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia rola muita operação policial aqui nesse lugar, né? Acaba que não tem mais aquele rolê todo que tinha antigamente aqui. Bom, o que vamos? E vamos ver se a gente consegue mais uma corridinha. Quem sabe por aqui, né? Perto da região universitária aqui. Então, bora que bora. Deixa o likeão aí. Fico feliz do passageiro ali ter ficado felizão, mano. Em ter pegado o Uber comigo. Isso me deixa... Muda meu dia. Você é mancada. Muda meu dia. Bom, bora que bora, rapaziada. Rapaziada, ó. Corridinha. Vamos aceitar? Bom, vou aceitar. Dois quarteirão, rapaziada. Ana. Passageira, será? Até ligar o modo esporte então, hein, mano? Vamos até ligar o modo esporte aqui, mano. Rapaziada, toda vez, mano, que eu faço esse quadro aqui no canal do Uber, é uma emoção muito grande, porque é muito engraçado, sabe? E eu vejo que vocês gostam muito. E eu queria pedir de coração aí pra vocês deixarem o like nesse vídeo assim. Arrebentar o dedão no like aí. Quem é novo, se inscreve aqui no canal, que a gente vê que vocês estão se inscrevendo, porque curtiram os vídeos. E aí eu trago muito mais, tá? Lembrando que sai vídeo aqui no canal todos os dias. Sai meio-dia, sai vídeo novo todos os dias. Então, deixa o sininho de notificação também aí ativadinho. Mano, ó. Dois quarteirão. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Qual será que vai ser a reação aí desse passageiro? Passageiro, passageira. Ana. Só ver, né, mano? Só fazendo a corrida pra gente saber, mano. Só fazendo a corrida pra gente saber. Então, bora que bora, mano. Vocês vão acompanhando aí. Deixa o likeão pra nós, hein? Deixa o likeão, mano. Ó, virando aqui. Vamos virando, virando. E... Vou colocar o carro com o carro atrás. Mas é por aqui, né? Vou dar uma setinha. Não ia me atropelar aqui, né? Marcando aqui, que é aqui, número 803. Ó, tem um menininho aqui, né? Oi, você é a Ana? Não, por quê? Não, é, você pediu um Uber. É, eu pedi pelo telefone da minha amiga. Mas não tá mostrando esse carro, não. Então, é... Qual carro que tá aí? Tá um Nissan Versa. Versa? Versa. Não, então é eu mesmo. É, é que eu tive um problema com... Com o carro. E eu vim trabalhar com esse aqui hoje. E aí, tipo... Eu tô fazendo a corrida com ele. Se não tiver nenhum problema pra você... Não muda o preço, não muda nada. É porque pra mim não ficar sem trabalhar, eu vim com ele, sabe? Eu não sei, então. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Se quiser vir na frente aqui, pode vir também. Você que sabe. Pode vir na frente, é melhor. Tá, ué. Olha aí, rapaziada. Você tá aqui? Aí. Tá indo ali pra Avenida Maringá? Isso. Certinho. Nossa, mas que confusão, né? Pois é. O meu carro no aplicativo tá um, seu nome tá outro também. Meu Deus. Mas o importante é que dá tudo certo. Verdade. Pode ficar tranquilo que tipo, o preço é igual. Não é porque é ruim, né? Ficar sem trabalhar assim, sabe? Aí eu peguei e falei, não. Eu vou com o meu carro particular mesmo. Tá certo. Tem que... Tem que trabalhar mesmo. É, porque ficar parado é complicado, né? Sim. Aí, acabei vindo com esse, sabe? Mas você não acha meio perigoso brincar esse carro? Por que você acha perigoso assim? Ah, não sei. Ah, na verdade eu acho gostoso, sabe? Bom. É, gostoso. Porque ele é confortável e tipo... Só acaba gastando um pouco assim, mais, né? É, mas ficar sem trabalhar é complicado. Ainda mais agora, a gasolina do pesquisa. Aí a gasolina tá sete e pouco, né? Nossa. Você é daqui mesmo? Eu sou. Eu moro ali no apartamento. Hum, entendi. Aqui de Londrina, então. Sim. E você também é daqui de Londrina? Eu sou, eu moro aqui por perto. Onde que você mora? Ah, aqui por perto, aqui da faculdade aqui, sabe? Tem a faculdade ali. Ah, eu moro por ali. Sei, sei. Solteira, você? Eu sou. Solteira? E você? Eu? Eu sou também, eu tô na fase assim que tá difícil, viu? Ah, tá difícil pra todo mundo. Já coloquei na mão de Deus assim, aí eu... Tá difícil pra todo mundo, né? Quem a gente acha não é bom o bastante, né? Você acha? É que mulher tem o poder de escolher mais, né? O homem tá sempre... Não sei, assim, sabe? Ah, mas hoje em dia é difícil de arrumar alguém legal, né? Ah, hoje em dia tá foda. Tá bem difícil. Tá complicado. E eu, sei lá, o pessoal quer sair muito, quer vestar muito e... É, eu mesmo não gosto tanto de sair, eu prefiro ficar em casa. Você é mais caseira? Eu sou mais caseira. Mas por que, assim, você não gosta muito de sair? Ah, eu acho muita bagunça. Muita bagunça? Muita bagunça. É, sair realmente, né? É. Faz parte, né? Faz parte, tipo... Eu gosto de sair assim, mas... Basta. Eu acho que na medida do... Do necessário, né? Eu gosto de sair, assim, entre amigos, sabe? É. Aí eu gosto mais dos meus socialzinhos. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. 19? 19. E você? Eu tenho 29. 29. 29. Eu tô 10 anezinhos, viu? É verdade. 29. É, mas nesse ano eu ainda faço 20. Vai fazer 20 esse ano? Faço. Você tem cara de ser nova, né? Ah, brincando. Tem cara de ser mais nova que isso. Faz assim, no máximo ela deve ter completado 18 ali. Vai fazer 20? Você faz em que mês? Vou fazer 20 esse ano. Faço em julho. Julho? Ah, legal. Faço em agosto. Gosto é de qual signo? Leão. 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 Gosto é leão. E julho é leão também, não? É, câncer. Câncer? Aham. Eu não entendo muito bem desses negócios de símbolo, assim, sabe? De signo, né? Símbolo. Ai, pior que eu também não entendo muito. Não. Mas eu pergunto. O pessoal fala que o leão é chato. É desse assunto, né? Não sei. É, dizem que o leão não se acha, né? Então, mas será que é reverídico esses negócios? Ah, eu não sei, né? Aí eu teria que te conhecer melhor. É, aí teria que, pra saber a paciência que a pessoa tem, né? As coisas assim, né? É. Porque o pessoal fala de signo muito pela personalidade, né? Verdade. Pela personalidade, assim. Nem sempre é aquilo que o signo tá me mostrando, né? É, então, eu não acredito muito, muito, senão, sabe? Mas cada um, cada um, né? Ah, tem alguma coisa que bate, tem outras não. Câncer dizem que é sensível, assim, sabe? É sensível? Ah, a senhora tá com um comercial de margarina. Mas é chorona? Um pouco. Um pouco. É, logo, é, por aqui já, né? Sim. Posso se estacionar em qualquer lugar? Porque aqui não tem. Pode, pode sim. Não tem onde, acho que tem um negócio de se estacionar. Ah, você se importaria de se estacionar ou não? Não, tranquilo. Pode ser na entrada do colégio aqui? Pode ser. Vou parar mais pra frente. Acho que é mais pra frente ali. Não tô marcando ali um pouquinho, né? Bom, aqui, ó. Vai pra aqui, ó. Você quer pegar meu número? Eu quero. Anota aqui? Anota, né? Vou colocar aqui. Aqui, ó. Aí tá no cartão aqui, né? Tá no cartão. Beleza. Tá certinho aí? Tá certinho, obrigado, hein? Eu posso te dar um selinho? Pode, ó. Pode, ó. Obrigada, viu? De nada. Até mais, hein? Até mais. Bom trabalho, viu? Obrigado. De nada. Poxa, rapaziada. O menino me pediu um bico de um selinho, mano. Meu Deus, ali, ó. Gostei dessa passageira, mano. Ô, louco, rapaziada. Do nada, mano. Que loucura. Que loucura, mano. Ai, rapaziada. Vocês têm que deixar um like nesse vídeo aí, mano. De repente o like, hein, mano? Do céu. Cada vez que eu faço Uber com a Porsche Panameira, é uma loucura, mano. Acontece umas coisas que... Mano, só por Deus, velho. Só por Deus, rapaziada. Ai, ai, ai. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Vocês deixam o like. Se inscreve aqui no canal. Manda esse vídeo pros seus amigos. Manda esse vídeo pra sua família. Compartilha ele aí com todo mundo. Eu vou encerrando por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo aqui todos os dias. Um meio-dia. E às vezes tem outro. Seis da tarde, mas meio-dia. Todos os dias sempre tem vídeo aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma